Você lembra desse garotão, né? Garotão. Ó os Emerson brincando com a marmita ali da galera. Aê, tio. Toma a marmita, toma a marmita, pô. Eu fui jogar uma vez unzinha, rapaz. Solo? É, não, eu fui voltar a jogar, não. Pô, não tem mais minas que se joga, galera. Pô, eu tomei o overwatch, viu, mano. Hoje eu fui jogar overwatch no Play 4 do meu sobrinho, que eu tava matando de zero. Ah, mas vocês conseguem jogar no console? Então, não. Por que ele tá lagando, filho? Por que ele tá lagando, querido? Meu mouse tá lagando. Nossa, tem que parar de usar a mané de carregar a cada... Vai se ver por aí. Puta, agora tem o beat refém. Mano, meu mouse tá com muito delay, velho. O meu também, velho. What the fuck? Deixa eu ver o outro spray. Nossa, eu tô achando o personagem lento, tá ligado? Tipo, com os comandos de jogar o overwatch. Ah, sim, com o overwatch, é, 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 é. Ô, Drizzy, já pararam essa janela aí. Ih, o cara tá de racão. Esse cara aí tá de racão, esse Marcinho. É? É. Eu botei, eu, eu cheguei perto da janela, ele varou a janela, na altura da minha cabeça. Deixa eu passar o demônio, capeta, diabo do meu corpo. Foi eu não. Você já tá dentro de lá, Cotiff? Oi? Não. Tá tão dentro? Não, acho que ainda não. Mas não vai com o pé pra cima não, porque o maluco tá vendo através das paredes, mano. Ah, Dimitri, vendo através das paredes, como ele que parou. Ai, eu morri, ó. Nem vi de onde. De onde eu devia esse tiro, gente? Ah, não, esse não foi a hack dele. Nossa, velho, ele tá abaixadinho ali. Esse matou porque eu fui estúpido. Really? O diabo não morreu, mano. Ah, eram dois, eram dois, ô, Patiff. Ô, Driz, dá a volta, eles estão na outra escada. Ai, 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 ai. Caralho, não consigo matar ninguém, eu tô dando muito tiro em todo mundo. Tá os dois na escada, os três. Errou, 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 errou. Errou, errou, errou. Mano, eu dei muito tiro naquela porra daquela e-kill na escada lá, velho. É, time, foi um belo chumbrego, hein. Perdeu pro Dimitri. O cara tava de hack, não sabia não. Tava não. Tava, tava. Era o outro, eu achei. Porque, mano, na moral, eu cheguei muito perto da janela. Na hora que eu cheguei, o tiro já começou a varar, já. Falei, eita, cuzão. Tô de ash. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Tô de sledge de mira holográfica. Fá, só mirar nas cabecinhas. Olha, é a retecita, a cabecita. A bocudita. A bolita da parte de cima. Não, esses aqui não são os boludos, né? São os russos. A bocuda. É o Bolovski. Não é Bolovski. Dimitris, é os Dr. Yavis Vodka Precisamos resgatar o refém O Patif está caindo aí O Patif está com a internet do Batman Estou com o Vivo 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 Mas porque eu estou covado do robôzinho Agora parou, já fica um minutinho e volta É garagem É garagem É garagem ou cozinha Aí em cima não é mesmo não É garagem Como diria o Dimitris, é garagem É garagem É nos vinhos É nos vinhos É no vini Nos vinhos Nossa, eu sou muito profissional do carrinho Vai tomar no meu cu Vai receber por aí Vai, 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 vai Operação, operação Vai, vai, vai Vai, vai, vai Opa Não, não vou fazer isso Ó, rapaz Deixa ele na frente que ele leva Leva tudo na bolagem Deixa a pistola Vou dar aquela dronada Ai, joguei um carrinho fora Salvei-vis, salvei-vis Salvei-vis Você me deu um TK seu arrombado Que TK que eu dei, rapaz Fiquei com nome de vida Tomei tiro da bunda O cara não deu um tiro em mim Tomei só tiro dos Emerson Quer um tiro na Quer um tiro no pé? Pera, vamos calcular isso direito É, o cara tá ligado É, ele passou Não, não tem esse cabo Uai, pior que eu passei olhando ali Ah, os Emerson tinha passado pro outro lado Entendi Tá aí na escada Você vai deixar pra mim Não sei o que Uai Ah, achei, achei Tá aí na escada não Tá dentro da coisa ali Ou alguém quer me ajudar não Pra ficar aqui em posição febada Opa Boa, Patife Patife, mate ele Patife, mate, mate, mate Nossa, eu não vi Ah, tomei no rabo Nossa, olha o idiota pegando o drone Nossa, o nosso time é the best Puta, mas de onde esse amigo saiu? Caralho, de onde esse cara saiu? Ele tava no armário ali atrás Mas eu botei um drone lá Como que eu não vi isso, gente? Nossa, eu sou um idiota Nossa, o cara saiu embaixo dele O cara não tirou o drone Ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó Let's go, Dimitri Burrico Porra, eu vacilei, mano Eu dronei o cara, velho Dimitri Entra até Dimitri Entra até Dimitri On your left, Dimitri On your left, Dimitri Out, Dimitri Out Kill him, Dimitri No, Dimitri No, Dimitri Nossa, Dimitri, terrível Terrível Catch him, Dimitri Kill him, kill him, Dimitri Shoot him Shoot him, Dimitri Ah Meu Deus do céu Que que foi isso, mano Você viu da Dimitri Meu Deus do céu Nossa, esse foi o Dimitri Não sei nem o que falar Foi pior que o Zemerson, mano Ele conseguiu Puta que me pariu, mano Meu Deus do céu Dá até desespero pra mim O cara emocionou demais Daí tá jogado no mouse pra cima, teclado Derrubou o monitor de cima da mesa Ele tá bebendo vodka, ele tá jogando tomando vodka É certeza Caralho, mano Puta merda, mano Vamos perder pro Dimitri Não, mano Wait, what? Ué, mas o outro time dos caras sobrou só dois Os caras quitaram Três Os caras foram com as ranqueadas Não, sai dessa porra aqui Hora de reforçar a proteção As lá é três Compreendo 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 Nossa Um molequezinho bonito Mandou um recadinho pra mim Vamos ver Ah não boto antes o Dimitri Compreendo Cada hora é uma Dimitrada diferente 5 segundos A gente acha que já viu de tudo Pois é O inimigo tem a localização do refeito Dispositivo em posição Eu não peguei Ô Drizzy Olha essa escada aqui, você não quer não? Eles nasceram na frente da principal Tem um aqui Um telão Tem um shun Cuidado Isso aí Tinha um ali na portinha Eles entraram pela garagem ou pela Pela porta? Não, pela porta Mas agora quebrou a garagem ali e morreu A garagem A garagem tá aberta, certeza? Mas eu matei o cara que tava lá Matei a Ashe na porta Escude o meu escudo Ah, Dimitrinho Eu entendi mais Ai safada Na hora de dar Dimitrada Mãe, precisa ganhar essa aqui Eu vou de Ashe Tem que ganhar? Agora eu tentei esse estresse Só não deixar esses caras ficar bem posicionados Oh f*** isso! Nós precisamos de alguém que se juntem Você está ganhando Avisa aí, avisa pro cara aí ó Eita Eu não sei Nossa, eu mandei a rima Uiu Winnie, não cria, deixe-nos tentar Você está comprando Nós somos 3 2 vs 3 2 vs 3 Precisamos encontrar o refém Eita Eita Tem duas mortes aí ó Pode dizer que eu não fiz nada aí ó Eu ajudei a ficar mais difícil o jogo O O O O O Nunca vi esse termo dos Troll da internet? Não Dos Troll da internet? É Acho que é do 4chan esse termo 10 segundos pra inserção Mas não é não Não é do LoL né Zebra? É do LoL é dar o cu Se fosse dar o cu Opa esse eu conheço Esse é dos meus Esse termo aí é dos meus Ou os idiotas abriram a parede pro refém Eu não entendi essa Wtf Ah eu joguei um drone, o drone caiu lá embaixo Uh Parabéns Boa Zerminho É que eu não precisei Eita Cusão O amiguinho ta ligado Driz tem um cara aí que ta como É ta insu Ela ta aí e ta pistola Peraí 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 Não Você era feita estúpida Peraí Jota Eu destruí um drone nosso Passou Errei Calma aí outra Ah Acertei a granada mas não acertei o filho da puta Nossa Nossa Ô Zerminho ele tava em cima ou na escada? Nossa tá lá em cima Tá em cima Por isso que eu não vi Porque ele saiu Tomou ele Bocação Tomou... Do you know Dmitry Ele Bocação? Before Onde vai esse C4? Jogou uma C4 e meia aqui dentro Tiro Passou, passou pra trás ali Tá tentando parar a parede de mim Ele tá aí? Dá pra puxar, dá Iiii Dimitrones La Viradones contra o 3 Dimigones Tem que lembrar que 2 aqui não conta né É não, foi uma partida aí Uma partida justa 3v2 3v2 Não, 2v2 Ah não acabou não A gente já tinha ganhado Porra, a gente tem a chance de perder Não foi virado Tem não, tem a chance de perder ainda Ainda não tá tão fácil como parece não Porra A gente podia defender na última né Caralho Não, é melhor atacar mano Olha lá, agora tem 2 só Quando tem menos é pior defender Eeeeeee Agora ficou mais fácil ainda Vamos deixar só o Zemerson Vai lá Zemerson Não vai 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 Zemerson Mas manda o drone Eu e você manda drone E vai limpando o caminho com os drones Entendeu? É vamos Se o Zemerson matar alguém Moleque do céu O Patinho falou que vai pintar metade do cabelo de azul E metade de vermelho Demorou Se eu matar alguém vai rolar aí Doze Vai rolar o 120 subscribers Vai rolar o brinquedo gamer Opa, tá afirmado Ó Zemerson Já acharam o refém Você vai portinha por portinha Na cozinha Na cozinha E aí o Drizzy vamos Vamos dronando Desbancos Dmitry aí Faltam 10 segundos Mostra, mostra que os caras do LoL Não são tão retardados assim Peraí 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 É causa do Larry Jogar com o Larry é muito ruim Logo aqui Logo aí Peraí 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 Zemerson Ó Vou te colocar o drone aqui pra você seguir Vem cá Aqui ó Pode vir aqui ó Segue o drone Segue o drone Zemerson Vem 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 Vai nessa portinha aqui Pode quebrar Meu Deus Três retardados seguindo um drone Vai 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 Vem 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 Zemerson Vem 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 Ignora os caras Ó é um jogador de LoL Um de PB Aí pode vir pode vir Aqui ó Zemerson Vem pra esse corredor e deita no chão Vem pra esse corredor e deita no chão Vem pra esse corredor e deita no chão Tá Você consegue pegar uns pezinho Uns pezinho é É mesmo ó tem um dó Tem um o que aqui ó Já meteu o pé Já meteu o pé Já não dá mais não Saiu saiu então vem Zemerson Vai 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 Vamos avançando Vamos avançando Fatiou ou passou Zemerson vai 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 Finge que é o teu nexus moleque Vai finge que é o teu nexus moleque Finge que é o teu nexus moleque Finge que é o teu nexus moleque Eu fui avistado Não tem ninguém pode entrar ó Pega a câmera lá em cima Na direita lá em cima Atrás de você lá em cima Ah achei 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 Rodrigo cobre a cozinha Aí eu vou cobrir o andar de cima Ó pode pode não Peraí Peraí Calma rapaz Aqui é Ó na sala do refém não tem ninguém Zemerson Não tem ninguém na sala do refém Ah andar de cima tem um cara O problema é o redor né Tem alguém Não tem ninguém no redor também não Esse drone aqui é você Patiou? Ah não me pegou Tinha um cara no andar de cima Peraí Tem um cara no andar de cima gente Eu vou jogar outro drone Ai meu Deus Calma calma vai puxa Zemerson Vai lá e puxa refém Zemerson Volta não vai por aí não Ah ou vai também Foda-se Puxa o refém Puxa o refém Chegar só vai poder vir em cara Pra aquela sala do lado Vai Vai pra onde você veio Vai pra onde você Não vai não vai não Sai sai essa rua Sai sai aí mesmo Ali ó Nessa porta aberta vai Não vai pra esquerda Pô ele podia matar o refém Porra Zemerson Você é muito mais perto do que o Bate Não não Eu falei pra você Eu vou por aqui Você falou não vai pra lá Eu falei eu vou por aqui Não mas é que eu não vou Eu falava pro lugar você ia por aí Você falou não vai por aqui Não vai por lá não Porra Zemerson Mas vai que eu to com drone no rabo da valquíria Olha no dia da valquíria moleque Ó Como é que ta aí Drizzy Como é que ta aí Drizzy Dá pra puxar Eu não ta vendo não Porra esqueci que a gente ta vivo ainda né Pra mim eu tava só expectando Toma ai Eu sei onde ta essa vadia não Não foi a valquíria que morreu não foi Aonde 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 Vai vem 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 Aí ó Se não fosse eu levando refém até a metade Nossa por que que não foi a hand shot Ah what a fucking lie bitch Aí ó eu na puxada do refém Aí ó Nice Deixei na porta já Falei não não quero ganhar essa Só deu uma vitória pra mim Obrigado Zemerson foi linda da sua parte Aí ó 2v2 moleque Jogada da partida Pela partida Foi double foi double